Dando sequência, famílias de Paranaíba são contempladas com as unidades habitacionais do programa Casa Verde Amarela. O Alex Santos tem mais informações. E na última sexta-feira, 30 famílias de Paranaíba receberam as chaves dos seus imóveis do programa associativo Casa Verde Amarela FGTS. Este é um programa do governo federal para ampliar e facilitar o acesso à casa própria. A entrega das unidades habitacionais na região sul da cidade foi realizada pela Prefeitura de Paranaíba, juntamente com a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, também a Caixa Econômica Federal e o Instituto de Educação e Desenvolvimento Humano Integral. Na solenidade de entrega, o prefeito Michael Quiroz destacou que está alegre com a entrega das unidades habitacionais aqui no município, todas elas com energia elétrica e também água, bem como com todos os demais documentos regularizados. Olha, além de autoridades municipais, também estiveram presentes na solenidade o diretor do Instituto de Educação e Desenvolvimento Humano Integral, Alexandre Cunha, e o Biratã Rebouças Chaves da AGEAB, a agência de habitação aqui de Mato Grosso do Sul. É importante ressaltar que neste projeto incorpora subsídio estadual ao subsídio federal no financiamento do FGTS, ampliando e também facilitando o acesso das famílias à casa própria. A Prefeitura fez a doação do terreno, o contemplado investe o seu FGTS e parcela a quantidade restante com juros menores.